Vou botar um flanelinha pra empurrar, velho, esses bichos cobram caro pra caraca quando a gente para o carro A gente para o lugar público ainda quer cobrar da gente, velho Mano, deixa eu dar um grau aí Vingança, caraca Fala, cambada Caraca, velho, quase que eu não saio a bola aqui, velho Eu tô, eu tô, é rouco, velho E aí, meu brother, como é que tá, velho Quem tá daquele jeitinho, né, mais ou menos, mais ou menos, tudo de boa, velho Mais um videozinho aqui pra nós Ixi, rapaz, como é que freio assim do nada, papai Mais um videozinho aqui, velho Hoje eu tô afim de sacanear alguém, sabe Bora ver Eu vou desligar a moto, velho Perto de alguém aqui, vou pedir pra empurrar pra mim, pra pegar no trânsito Bora ver, esse nego vai empurrar mesmo, vai dar essa moral pra ficar empurrando É, velho Se vai funcionar, eu não sei, mas vamos tentar, né Já rocha o dedo no like aí, bicho Dê seu like aí E bora ver se a gente acha alguma vítima aqui pela cidade, dando bobeira Hoje é sábado, cara O cara quer fazer o que andando na rua essa hora, velho Vai descansar, velho Já que não quer descansar Então vamos empurrar a banana, velho Bora andar aqui, bora andando aqui devagarzinho, tal, tal Bora ver se a gente acha alguém Eu vou fazer o seguinte, eu pedi pra pessoa Opa, empolou tudo Eu vou pedir pra pessoa empurrar, tá ligado Só que não vou dar o tranco não, velho Vou ficar só Só pilotando aqui na vaciota, velho Bora ver o que vai dar aqui Ixi, acho que vai dar ruim, velho Não quero apanhar não, hein Não, negócio de apanhar Tá cheio, tá cheio, tá cheio Se fodeu Moço, bora ver É, tem uma vítima aqui É, galera, bora ver aqui se rola Pô, tá vendo o senhorzinho ali, velho Pô, senhor Esse cara Pô, senhor, pode me dar uma ajuda aqui, tio? Me ajuda, dá uma empurrada aí Ver se ela pega aqui, cara, por favor Rapaz, bichinha tá Rapaz Eita, rapaz Vê se ela pega aí, bicho Eita, eu fiquei com pena do cara, velho O cara tá empurrando aqui, velho O cara não tem que conseguir andar, velho Empurrando O menino retrocedor aí Tá dando não, cara? Vai Tá empurrando, tá correndo, velho A moto deu 16 por hora, velho Tá ruim, cara Tá dando não, cara Vai Vai Rapaz, tá ruim, ó Tá empurrando, velho Pô, tô aqui com pena Deixa quieto, deixa quieto Bora ver mais uma, então Pô, velho Sacanado E a moto tá correndo, mano Tô falando que eu sou no cara aí, velho Vamos furar Dá uma força aí, guerreira Dá pra pegar um tranco aqui, velho Mais um, velho Tem dois Quebra essa aí, velho Quebra essa aí, bicho Agora vai, velho Chegou 20 por hora E aí, vou mais uma ver Pô, velho Tá brabo, viu Só mais uma Eu vou tentar aqui a última Ver se vai rolar Esse cara tá aqui, velho Tem dois, velho, agora Valeu, guerreiro Obrigado aí, viu Porra, velho Valeu, amigão Valeu, amigo Obrigado aí, viu, cara Que porra é essa, velho Sacanagem, velho Pô, fiquei com o pé no coro, velho Chegou a 17 por hora, velho Eu vou tocar, velho Putz Grinis, bicho Ah, gostei, velho Tava igual patrão sendo carregado Tá ligado Quero mais Caraca Mano, tem como dar uma ajuda aqui Me dá um tranco aqui, amigão Por favor É, pra ver se eu pego no tranco aqui, cara Por favor Vai Caraca, tá empurrando Nada Mais um minho, amigão Tá pra pegar Valeu, guerreiro Valeu, mano Tamo junto Cara É mais legal Vou meter o bicho aqui, velho Vou meter o bicho aqui no flanelinha Bem aqui Vai empurrar minha moto agora Vai prender E vai empurrar no 0800, velho Cortar esse fungado aí Esse ele tá bem ali, ó Meteu o bicho bem aqui, ó E lá vem ele, lá vem ele, lá vem ele Como é que ele vem, ó Como é que ele vem, ó Mano, deixa eu dar um grau aí Vingança, caraca Empurra, moleque Pô, velho Tá brabo, hein, velho Vou botar mais uma Mais uma Mais uma Vai Então, bora Não vou nem agradecer Ele tá falando pra eu E vai, e vai É a vingança, velho Vai cobrar a cara assim lá longe, velho Rapaz, rua é pública, velho Que parada é essa Ficar cobrando, rapaz Segura, velho Valeu, família Tamo junto, velho Arrocha o dedo no like aí, velho E compartilha com a galera aí A galera no Facebook Vamos compartilhar, velho Vamos compartilhar Vamos que vamos, velho A Flamelinha da Miséria, velho É a vingança do Flamelinha, velho Foi